E aí pessoal, querem saber como deixar os vídeos de vocês mais cinematográficos? É disso que eu tô falando. Olá pessoal, aqui é o professor Rovian e neste vídeo vamos ver como você pode deixar seus vídeos parecendo um filme. Mas antes vamos esclarecer alguns pontos. Primeiro, se você não capturar a imagem com o mínimo de qualidade, a edição vai ser bem mais complicada. Segundo, pra você ter uma imagem de boa qualidade, a iluminação da sua cena é um ponto chave. Tudo deve estar adequadamente iluminado na exposição certa pra que você tenha uma cena que você possa trabalhar. Em terceiro, pra fazer a edição dos seus vídeos você tem que ter um bom programa. O que não quer dizer que ele precisa ser caro. Eu tô usando o DaVinci Resolve, que é gratuito, o link eu vou deixar na descrição. E eu recomendo muito que você baixe e teste pra ver se ele funciona no seu computador. Beleza? Agora que a gente já esclareceu esses pontos, vamos deixar o seu vídeo cinematográfico. Vamos lá? Bom pessoal, eu gravei e escolhi algumas cenas pra gente usar de exemplo. A primeira coisa que vamos fazer é colocar as barras pretas em cima e embaixo do seu vídeo. E aqui a gente deve ter atenção a um ponto importante. Essas barras pretas colocam a imagem em um formato widescreen, com proporção de tela, ou o chamado aspect ratio, de 2,39 por 1. Esse vídeo que eu tenho tem proporção de tela de 1,78 por 1, que é a proporção 16 por 9. E no meu caso eu tô usando a resolução 1920 por 1080, ou seja, Full HD. Bom, tudo isso é muito número, então vamos tentar simplificar. 1920 é a proporção 2,39, então a gente tem que ver quanto que é a parte 1. A gente faz a conta e tem como resultado que a altura de tela será de 803 pixels. Como ela tem 1080, a gente diminui 803 dos 1080 e sobra 277, que a gente divide por 2 e chega a 138. Ou seja, a gente tem que tirar 138 pixels da parte de cima e 138 pixels da parte de baixo. Vamos ver como fazer isso no DaVinci Resolve. Bom, pessoal, tô aqui com o DaVinci Resolve aberto. Primeira coisa que nós vamos fazer é, obviamente, pegar algumas imagens que eu selecionei e jogar aqui dentro do programa. Essas imagens são originais, então, exatamente como elas foram gravadas, certo? Não tem nenhum tipo de tratamento nessas imagens e nenhum tipo de alteração de cor. Ela tá exatamente como saiu da gravação da câmera. Então, agora que a gente tem a imagem aqui, a gente seleciona ela e aqui do lado a gente tem a opção de transformar e, logo abaixo, recortar, cropping. Que é onde a gente vai poder recortar a parte de cima e a parte de baixo da nossa imagem. Então, a gente tem top, que é a parte de cima, e a parte de baixo, como vocês lembram, a gente tinha que fazer um recorte de 138 pixels. Então, aqui na parte de cima, vamos tirar 138 pixels e aqui na parte de baixo, 138 também. Então, veja que agora, essa imagem já está recortada com a barra superior e inferior, dando o aspecto de 2.39 por 1. As outras ainda não foram feitas, mas, mesma coisa. Clica na imagem e faz o recorte de 138 na parte de cima e 138 na parte de baixo. E aí, a gente já começou a dar um aspecto mais cinematográfico para as nossas cenas. Agora, vamos falar do tratamento da imagem. No DaVinci Resolve, você tem várias formas de modificar as cores, os tons, a saturação e outros aspectos da sua gravação. Mas eu quero mostrar uma forma de modificar a sua cena de forma bem simples, usando os LUTs. LUTs significa Look Up Tables, que, traduzindo, seria algo como tabela de dados. E esses dados vão ser utilizados para modificar a sua imagem. Vamos tentar entender isso de forma matemática. A gente pode dizer que o resultado que você quer na sua cena, o R, pode ser alcançado utilizando o seu vídeo original, O, mais o LUT, que você acredita ser o mais adequado para o seu vídeo. Então, vamos ver como isso funciona na prática. Bom, agora é a hora de a gente aplicar o LUT. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês têm aqui embaixo a opção Color. Clique em Nelo. E aqui, se não estiver aparecendo esse nó, vocês vão clicar aqui em Notes. Pode ser que ele esteja simples. Clique em Notes e ele aparece o nó de vocês. Vocês cliquem com o botão direito, em cima dele, e tem a opção LUTs. Certo? Por enquanto, não tem nenhum aplicado. A gente precisa selecionar um LUT aqui. Então, a gente vai ter várias opções. Eu recomendo ir direto nesse 3D, que é onde ele vai mexer nos três eixos RGB de LUTs. Eu peguei alguns gratuitos aqui, mas tem alguns que já vêm com o programa. Então, vamos usar um que já veio com o programa, para vocês terem uma ideia do que já dá para vocês trabalharem. Vamos pegar esse aqui, Filme Looks, que seria um aspecto de filme. Pode escolher qualquer um e a gente vai ver o resultado que fica. Então, veja que a cena já mudou aqui. Vamos voltar para o Edit, que a imagem fica um pouco maior. E vamos rodar ela. Ok, mas como é que seria sem esse LUT aqui? Vamos clicar aqui, e vocês veem como ele fica sem. Vamos voltar, com e sem. Então, veja que realmente ele dá um aspecto bem diferente para a imagem. Se não gostaram desse aqui, volta no Color, vai no nó, clica com o botão direito, LUTs, e vocês podem selecionar um outro tipo. E assim vocês podem ir pesquisando e procurando um que seja da cor, da tonalidade, do aspecto que agrade vocês. E vocês podem sempre comparar como é que estava, desativando ou ativando essa opção aqui. Esse era o original, e esse é como ficou. Vamos ver nesse nosso outro vídeo aqui, com um pouco mais de verde. Novamente, seleciona o vídeo, vem em Color, acessa os nós, clica com o botão direito, LUTs. Vamos acessar um aqui, vamos conferir já qual é a diferença. Vejam que ele deixou o amarelo um pouco mais amarelo, e o próprio verde também pegou essa tonalidade. Vamos selecionar um outro aqui, esse aqui mudou bastante. Vamos dar uma olhada como é que fica aqui. A gente compara um com o outro, ele tem um tom bastante amarelado, como se fosse um filme antigo, talvez. Se esse é o aspecto que vocês querem dar para o vídeo de vocês, então, basta simplesmente aplicar esse LUT para todas as outras cenas que vocês estão editando. Veja que até o céu ficou com uma cor amarelada. Vamos parar aqui e tirar, só para vocês verem a diferença. Vamos escolher um outro. Vamos pegar esse Rec 709 da Kodak, bem interessante também. Vamos ver como é que ficou aqui. Vamos parar aqui e vamos comparar. Ele escurece mais, a parte onde tem mais claridade se escurece. E ele destaca um pouco mais alguns tons. Vamos parar aqui no céu. Vamos ver como é que ele modificou. Veja que tem essa parte branca aqui que ficou no fundo. Dá para fazer algumas coisas bem interessantes e deixar o vídeo do jeito que vocês quiserem. Vamos pegar a nossa última cena. Clica nela. Novamente, cor. Acessa o nó. Botão direito. LUTs. E vamos escolher um. Vamos escolher esse aqui. Rec 709 Fujifilm 3513DI D55. Vamos ver a diferença. Bem legal. Vamos ver aqui na edição. Vamos comparar com o original. O que a gente tem? Vejam que ele deu um destaque bastante grande para as cores. Inclusive, essas florezinhas brancas se destacam bastante no vídeo. Eu vou deixar para vocês agora um clipezinho passando algum dos LUTs para vocês verem a diferença. O primeiro é o original e depois os LUTs que eu coloquei em cada uma dessas partes dessas cenas que eu gravei. Vamos dar uma olhadinha. Tchau. 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 E aí, gostaram? Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para vocês baixarem alguns LUTs adicionais se vocês quiserem. Mas o DaVinci Resolve já tem alguns que vocês podem utilizar bem tranquilamente. Eu gostaria de destacar agora alguns pontos para você tomar cuidado quando utilizar os LUTs. O primeiro é que todas as suas cenas originais, ou seja, a O ou a, devem estar com o mesmo padrão de cor. Ou seja, se você tiver uma cena gravada no escuro, outra com uma luz branca e uma de baixo, por exemplo, de luz amarela, e tentar aplicar o mesmo LUT a todas essas cenas, isso pode ficar estranho. Principalmente se você colocar elas em uma sequência. Então, a partir de agora é com você. E aí, você já utiliza algum ajuste nos seus vídeos? Já conhecia os LUTs? Comente. E lembre, se você conhece alguém que pode se interessar neste conteúdo, compartilhe o vídeo. Bom, pessoal, espero ter ajudado. Muito obrigado pela sua presença. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí, gente. E aí, gente.